Fala aí pessoal, beleza? Vamos abrir aqui pra trazer meus vídeos pra vocês E é com muito orgulho que eu anuncio... Tá lag, né? Puta merda É que meu The Sims tá aberto Mas enfim, vamos passar pro The Sims É com muito orgulho que eu... Deixa eu fechar o Minecraft É com muito orgulho que eu anuncio pra vocês O especial de ano novo Essa música nada a ver, puta merda Enfim, o que que vamos fazer? Eu falo, eu falo Nesse vídeo, né? Vamos pra não, menos e não mais Chuta Pra França, negada Só deixa eu... Vou dar os traços dele aqui Modificar traços de sim ativo Ótimo Eu vou trocar esse disciplinado Por artista É... Ah, eu acho que é só Tirar esse dom da jardinagem colhedor Vou por... Foda-se Foda-se, eu vou deixar... Foda-se Foda-se Se vocês não adivinhar, velho Nossa, isso é muito foda É o... Esqueci o nome Se vocês me corrijam aí nos comentários Bora viajar pra Shang-La-Paris Que é... Eu não sei falar Eu não sei qual que é o nome Egito Champs-les-Sings Eu... Viajei já pra China Pro Egito Não consegui pegar outro visto de... De coisa E agora vamos pra França, né? O vídeo da China e do Egito vão sair Afinal, é especial ano novo Eu tô gravando esse vídeo Não vou falar o dia Pra não estragar Né? Eita porra Bem Meu sim vai pra lá E eu já volto Quando ele chegar lá eu volto Pra ter carregado Essa porra Demorou Um ano Eu tô fazendo pela edição, cara Aí parece que não demorou porra nenhuma Demorou Mais ou menos Entre 15 e 20 minutos E sempre demora essa porra Tanto pra carregar Coisa pra começar o mundo Joinha Light E etc e tal E é isso É nóis E vai desbugar dessa tela Beleza Eu vou deixar por fim Como eu fiz nas outras vezes Esse bagulho, né? De ir pra... De bagulho comprar e tal Eu nem falei com a minha mulher Já que eu me conheci Deixa eu ver Deixa eu ver essa porra aqui É, ela é aceitável, né? Ei Ei Não tem especial aqui, não? Ah, ela... Ela... Não, mas peraí Tem alguma coisa estranha nessa porra Eu sou bruxo Certo? Sim, eu sou bruxo Tá bom, peraí Não, peraí Eu sou bruxo Por que que não tá dando Pra mim Usar magia? Peraí Lançar encanto Ok É que eu queria Fazer um bagulho com ela Eu já sei Vou lançar um encanto em mim E aqui Tá, vamos encontrar o objeto dela Olha essa ideia do meu sim Que é que eu transformo um sim Num sapo Essa ideia Cara, eu tô com esses bagulhos De une planta Mas sei lá, mano Bem, sim Esse vídeo vai ficar longe Pra caramba Por que... Peraí Eu acho que é aqui a entrada, hein? Olha o animal Onde você vai? É ali Tô com o aventureiro? Tô Beleza Encontrar uma parte secreta? Relaxa A gente vai encontrar Vê o que que é isso Ritual de conversão Ah, ok É, pra quem não sabe Meu sim é... Perfeito, né? De bruxo Nossa, titânia Tudo isso Que bosta Ele já tá no level máximo E etc Tá levinho, hein, Gabriel O nome dele é Gabriel, tá? Por isso que eu chamo ele de Gabriel Porque se fosse viado Eu ia chamar de amaterazo Mas enfim Ah, um saco de dinheiro Olha que legal Um saco de dinheiro Puta merda Tá, viagem aqui Meu sim não consegue ficar velho Meu Deus Quer dizer que se eu ficar viajando com ele Eu não vou ficar velho Ah, entendi É, porque... Hã? Como é que eu não tenho emprego? Tá loucão? Tá loucão? Eu tenho emprego... Eita Tá bugado essas bosta aqui Ah, mano Não zoa Eu sou astronauta, velho Ah, toma no cu também Eu sou sim Pô, no cu E foda que não tem código pra isso Se tivesse... Ó, tem uma... Tem... É muito nada a ver, velho Eu coloco um tapete aqui, mano Olha, duas chaves de pedra Ah, não Isso aqui, né Chave de pedra, velho Disfarce Por favor O que a gente pegou? Opala Corte de opala Sabe, como é que abre essa porra? Tem que pôr aqui? Ah, é pedra do coração Entendi Beleza Vamos adentrar a portinha Numa luta Puxar Tchau 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 Eu quero não Tchau Tchau E nem Nossa, que bosta Não quero Tchau E nem Tchau 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 E nem Tchau Tchau Vai com esse negócio Não quero tchu, não quero tchá, o meu decimis travou de novo, travou, travou de novo, meu vai, peste, meu deus, meu deus, desculpa pessoal pela porra do jogo ter travado, tá? Me desculpa, puta merda, outro lugar, o que você tá fazendo, meu, entra aí, oh, grande bosta, não sei pra que criam esses negócios, é só a gente minar no carinha e mandar ele coletar o bagulho, isso aqui não dá pra coletar, então nem vou perder tempo, isso aqui eu vou pegar. Isso aqui eu vou pegar, isso aqui, que porra é essa, coletar também, isso aqui eu vou pisar, isso aqui eu vou inspecionar, isso aqui eu vou, puta, como é que eu entro, olha aqui, putz, não dá pra entrar, ah, dá sim, desfarça. Vou pegar isso aqui, o sim vai fazendo todo o trajeto, ó. Peraí, o cara tá aqui? Ó, cagado. Pegar isso aqui, né, coletar. Ah, aqui ó, puxar pra longe. Ele não, ele não usava essa picareta, velho. Não era essa picareta, na moral. Que legal esse cutscene, essa cena, quer dizer, cutscene é foda. Hum, nossa, velho, bagar essa cara pra caramba. Não, jumento. Porra, cara. Acaba de concluir um local chamado, chamado Mamor Esquecida. Hum, esquecendo da Mamor. Putz, merda. Coletar isso aqui. Inspecionar. Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Soca de dinheiro, legal, dá pra mim. Coletar, prestar luto. Vamos prestar luto pra mim, meu negócio. Entregar relíquia, mas peraí. Ah, é aqui. Eita, tive um bagulho aqui, mano. Ah, fragmento de poço, nem quero. Muito obrigado. Deixa eu lançar a feitiça aqui pra ele não ficar mais com fome. Vamos usar essas capas. Sempre vai... Olha, olha isso, velho. Sempre vai pro final da tumba. Igual Sky, mano. Skyrim, não. Eu ia falar que Skyrim se inspirou nisso aqui, mas... Em alguns pontos é quase igual. Skyrim. Se bem que... Parece bastante Skyrim, né? Tá parecendo bastante. Só que não tem monstro pra gente matar. Não dá pra gente matar ninguém. É uma das maiores... Ataque o voletil do Yusma. Nem fodendo. Eu nem fodendo com isso. Ah, a gente fala vindo esse bagulho. Vamos comprar o bagulho dela aqui. Pagar mais barato, né? Tá? Ah, né? Já sabe, já, né? Abre a tela pra comprar, mundiça. Tá, beleza. Não tem porra nenhuma. Vou levar essa arca do tesouro e esse portador de incenso aqui também. Tá, vou ter que dormir, né? Porra. Vamos dormir, então. Pô, minha barraca. Pô, minha barraca. Onde que eu vou pôr ela, hein? Brincar. Ah, dá pra dormir aqui nessa barraca, meu. Aí já era. Já era. Vou dormir nessa barraca aqui mesmo, mano. É, boa noite. Eu peguei meu barato. Olha, 600... 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu paguei 165... Não. R$1650. Mais barato aí. Foi isso, Arnaldo? Deixa eu ver. Na verdade, eu paguei só... 550. Eu poupei 550. Ou seja... Foda-se. Não vai. Isso aqui não dá pra usar, mano? Ah, sacanagem. Isso aí a gente vai botar fogo no sacado, né? Será que acontece alguma coisa? Ah, acho que não, né? É, só porque é de madeira... Ê, tia. Deixa eu ver aqui. Tá de brinques. Corrêia azul. O que que porra é essa? Vamos ver. Nossa senhora. Luz de festa... É, pendurar... Multicolorido. Vamos ver como é que fica. Olha que da hora. Que bela bosta. Que maco, nossa. Por que a minha barraca flutua? E essas barracas aqui também. Por que a minha flutua? Me explique. Ficar preso em uma lâmpada parece ser do estilo miserável. Se você não quer... Está sentindo que ficou baixinho e quer liberar o gênio. Peraí que eu vou chamar o gênio. Ah, não dá pra chamar o gênio, eu sou imbecil. Aqui não. Vamos ver se vai pegar fogo. Acho que não vai pegar. Vamos usar aqui também. O tapete tinha que pegar, né? Ah, vai tomando teu cu, mano. O que você está fazendo? Paldinho. Andanha. Tá, já estamos com um ponto de vista. Peraí, eu vou ver se o vídeo ficou muito longo. 14 minutos não é muito, muito grande, né? Mas também os outros vídeos ficaram maiores. Esse aqui foi só pra falar, ó. Então, né. A gente está iniciando e tal. O bagulho... Vocês entenderam? Eu vou, então, só visitar essas lojas aqui. Essas outras lojas. A mina nem me conhece. Já fico apaixonada, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma alvadia também. Eu queria ter beijado ela. Alvadia do caralho. Eu não quis me beijar. Ai, meu Deus. Tá, a gente já... Em um dia a gente já conseguiu um ponto de vista, cara. Tá, o que a gente pode ficar fazendo enquanto isso? Eu não vou na galeria de arco, mas nem a pausa. Vamos aqui do bagulho de Nectar. Aqui, ó. Produtora de Nectar. Vamos lá. Vamos... Vamos... Ir na produtora. Produtora. Vamos na produtora de Nectar. Ah, tá aberta, porra, mano. O único lugar na cidade que tá aceso e que tá aberto. Pelo amor de Deus. Vai, então. O que você tem pra vender, Eosa? Ô, louco. Nectar, 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 Nectar. Tem máquina, não? Ó, um monstruário. Qual que é o melhor, hein? Eu acho que esse aqui é melhor, né? Tá, eu vou querer cinco máquinas dessa. E dez monstruários desse. Não. Pra ficar melhor, eu vou querer mais uma máquina. Pra dar nove mil. Exato. Beleza. Eu vou querer também o Nectar. Eu quero comprar o Nectar, cara. Preciso comprar o Nectar. Mas eu queria o Nectar mais caro que tem. Vou comprar cinco. E vou abrir um pra... Eita, paguei mais barato. Maravilha. Vou abrir um até aqui, ó. Quantos anos tem esse aqui? Quinze anos? Só isso? Que bosta. Ô, louco. Esse aqui tem 645 anos. Tá, vamos lá, então. Servir Nectar. Não. Vamos festejar, mano. Pra todo mundo aqui, ó. Todo mundo. Eu vou pôr aqui, tá bom? Deixa eu... Deixa eu beber Nectar. Pra ver se é bom essa porra. Se não for bom, eu vou botar fogo aqui e tudo, hein. Porra. Vai, vamos beber. Pô, você tem que ir lá nos quintos dos infernos pra beber. Eu vou... Eu vou comprar também, pessoal. Os bagulho aqui pra gente... Poder... Você não bebeu ainda? Nectar. Nham Nectar. Nham Nectar. Isso é bom, animal. Explosão de açúcar. Não. Isso é bom. Eu vou comprar umas frutas aqui. Essas aqui, ó. Não. Melhor. Eu vou comprar só... Ó, eu vou comprar vinte e uma de cada. Porque... Eu vou fazer, né? Pressão ou sabor? Sabor, né? Vou aprimorar isso aqui. Olha como se aprimora o bagulho. Desse jeito. Olha a velocidade, mano. Muito mais rápido. Para. Beleza. Vamos acrescentar a fruta aqui. Fruta. É dez. Dez frutas. Beleza. Adicionado. Dez frutas. E agora... Esmagar fruta ou fazer Nectar? Fazer Nectar básico. Ai, que nojo. Que isso. Nossa senhora. Eu não acredito que eu caí dentro do Nectar, velho. Vai, meu filho. Bebe coisa toda aí. Eu tô com fome. Quer dizer, você tá com fome. Isso aí eu canto enquanto dá fome. Ó, demora tudo isso pra me dar Nectar. Tá, beleza. Tá vazando ainda? Oxe, demora tanto isso. Beleza, conseguiu uma joga. Eu vou pôr incenso aqui, tá? Qual é o incenso? Ah, qual é o chico de incenso? Vamos ver. Eu queria experimentar pra ver se tem cheiro. Não tem? Vamos comprar uns. Não, não é aqui. Bem, quando vai fazer, mano... Eu vou beber aqui pra tomar bebida rápida. Vou fazer uma bebida leve aqui. Suave. Eu vou aqui na bagulho de compra aqui. De livro aqui. Livraria, né? Bagulho de compra de livro é foda. Sai, mano. Eu tenho que ir na livraria. Eu sou puto. Saco, velho. Lá no cu. Deixa o saco de outra celebridade, porra. Vai, porra. O que me atrapalhar eu meto fogo. Que amba de viado. Vai, vamo lá. Sim, Gabriel. É o animal. Comprar. Vamos ver. Porra, velho. Sai. Voltando aqui. Vamo comprar um bagulho dela. Tá, lamor, néctar. Nível de fabricação exigido, zero. Ok. Nectar, um. Nectar, dois. Nectar, avançado. Livro de pesca, lesma e lagostinho. Não preciso. Eu vou pegar esse, esse e esse. Vou vender essas porra. Dois mil e quatrocentos. Vamo ver quanto que amanhã me faz. Ó, maravilha. Nectar de uva renoite. Yau. Ah, porra. Beleza. Yau, pra você também. Linda. Peraí, ela é linda mesmo. Não é tão... Peraí. Ela é bonita. Olha. Olha o olhar dela, de apaixonado. Eu vou conhecer ela. Nossa, já é o encanto do amor em mim. É, nossa, já é o encanto do amor em mim. Amigável falar. Falar, com o braço, vai. Fala, agora vai lá. Finalmente, vou beijar alguém nessa porra de França. Ah, não. Me beija, linda. Deixa eu ir lá no Nectar e pegar o barulho, né? Fala, se eu sou mal, né? Eu vou, tipo... Foda-se também. Ah, que legal isso aqui. De longe, né? Porque aqui de perto é uma bosta. Desculpa. Desculpa, produtor de The Sims. Faço? Faço melhor, sim. Me dá a ferramenta que vocês usam, porra. Pra editar o mundo. Não vem dizer que é aquela ferramenta beta lá, não? Que não é, tá? Não é aquela porra. Não é aquela ferramenta beta. Se eu sou algum editor especial pra aquela porra. Não é, não veio falar que é... Não é porra nenhuma. Bom? Cambalho. Vax. É... É... Tirar Nectar. Ó, que legal. Ó, que da hora. Nas três Nectar. Que cocôzinho. Quinze mais quinze mais quinze, né? Meu Deus do céu. Tá, eu vou ler. Então, eu vou dominar essa habilidade e eu volto. Quando eu volto. Eu não sei se vai demorar muito. Se vai demorar pouco. Mas eu volto. É isso. Valeu e até o próximo vídeo, pessoal.